Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela me lima que vem e que passa Num doce balanço a caminho do mar Passa do corpo dourado, do sol de panema O teu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor A beleza que existe Amém. 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 Ora, vi saluto il primo dottorio che ci devo trovare. Grazie.